Oi gente, estou aqui esperando o Joaquim. Quase nove meses, barrigão já, mas isso não me impede de dirigir. E seguindo as orientações da minha médica, eu vim trazer algumas dicas para você de casa, que pode te ajudar também aí nessa reta final da gravidez, dirigir com tranquilidade e segurança. Primeiro, usem o cinto de segurança. Então vamos lá, vou colocar seguindo as orientações da minha médica. Quando a gente fica com um barrigão maior, a gente tem uma tendência a querer colocar o cinto aqui em cima. E não pode, porque se deu uso livre, tiver algum acidente, ocasionar alguma coisa, esse cinto vai prender e machucar o bebê. Então o ideal é você colocar o mais baixo possível, certo? Perto da pelve e aí vai segurar melhor e vai trazer segurança para vocês. Segundo, você tem que estar em uma altura confortável e na distância correta. Você vai conseguir dirigir sem grandes problemas. Segundo ponto, vocês tem que passar o cinto aqui no meio do seio, porque é o correto, é o que vai te dar segurança. E ficar o mais distante possível do volante, né? Que você consiga acessar os pedais, mas que não traga esse volante muito para perto de você, senão vai realmente atrapalhar, vai machucar sua barriga, pode bater. E aí numa direção que você precise fazer mais brusca, isso vai atrapalhar. Lembrando que não existe uma regulamentação específica, então o ideal é você fazer igual eu fiz. Consultei minha médica, tirei minhas dúvidas, para dirigir em segurança para mim, para Joaquim e para quem está ao lado, na direção. Então faça isso, procure seu médico, porque cada caso é um caso e aqui são as dicas que eu estou dando que funcionaram para mim. Música Música Música